A suspensão da exportação da carne bovina para a China, provocada em razão da identificação de dois casos de encefalopia espongiforme bovina em frigoríficos de Mato Grosso e Minas Gerais, chamados de vaca louca, pode provocar uma queda temporária nos preços da carne no Brasil. A possibilidade na diminuição do preço se dá ao aumento da oferta do mercado interno, tendo em vista que 75% da carne produzida no Brasil fica aqui mesmo no país. E 25% dela é exportada. Com isso, a possibilidade de um melhor preço para o consumidor brasileiro. Em 2019, o estado do Mato Grosso também registrou um caso de vaca louca, quando também houve a suspensão das exportações. Naquela ocasião, a interrupção foi apenas de 10 dias. De acordo com informações do diretor técnico da Acrimat, Francisco Manzi, o impacto no valor da carne depende da situação em que ela se encontra, e da situação do cenário de exportação e consumo nacional. No dia 4 de setembro último, o Ministério da Agricultura divulgou o resultado dos exames dos dois casos suspeitos de doença na vaca louca. Um ocorrido em Minas Gerais e o outro simultaneamente no norte de Mato Grosso, no município de Nova Cana do Norte. Novamente, considerado como atípica. E o Brasil continua, pela Organização Mundial de Saúde Animal, como risco insignificante para doentes. Ou seja, a melhor classificação possível quando se trata de doença da vaca louca. E aí a pergunta que vem é como fica o nosso mercado? As nossas exportações foram suspensas pelo próprio Brasil, mostrando a transparência e o acordo comercial que é feito com os países importadores, de que, graças à vigilância do nosso Ministério da Agricultura, que já tem mais de 100 anos de existência, mostrando que a nossa preocupação, sim, em fornecer um produto de cada vez mais qualidade, e, obviamente, com toda a segurança alimentar possível. Resta agora apenas a análise dos países importadores, sobretudo a China, que é o nosso maior importador, para que as exportações voltem a pleno vapor. Da vez passada, em 2019, demorou-se 14 dias para a liberação. A gente acredita que, desta vez, isso será ainda mais rápido e teremos aí, em breve, novamente, toda a nossa commodity chegando às mesas dos consumidores mais exigentes do mundo.